Música Há quanto tempo tá essa construção aqui? Desde que eu saiba, uns nove meses. Tudo isso? Pois é. Bom, legal. Eu tô suspeitando, Jack, de que o Sr. Mickley não morreu da forma como o médico falou ao Dr. Ronald. Inclusive ele é bem suspeito, eu acho. Você não considerou isso, não? É, foi bem estranho o jeito que ele te abordou lá no cemitério. Então, ele queria saber o que tinha na caixa e, bom, digamos que essa arma era uma das coisas que tinha lá dentro. Eu vou tomar suspeita do porquê tem uma arma do que porque ele tava querendo a caixa. Exatamente. Tá legal, vamos dar uma olhada por aqui. O que que tem aqui? É só uma construção velha mesmo, será? É, um lugar inacabado. Mas não parece estar tão abandonado assim. Bom, defina não tão abandonado assim, Jack. Eu pensei que estaria com mais ruínas. Só tá muito sujo mesmo. Ai, tá anoitecendo. Trouxe lanterna? Pior que não, não fui preparado pra ficar aqui pela noite. O que que tem nessas caixas aqui? Ué, não tem nada. É. Aqui também tá vazio. Tá legal. Né, nada aqui também. Que esquisito. Geralmente a gente ouve falar em tipo, sacos de cimento, sacos de concreto, sabe? Betoneiras. Não, caixas de construção. É raro, mas... Talvez. Sei lá. É. O pior de tudo que a gente nem sabe se... Eles estavam precisando de algo, porque... Não tem nem remetente, nem digitatário e tudo mais. Exatamente. Nada escrito. Ai, véi. Esquisito demais, véi. Tá. Vamos dar uma olhada então. Hum... Aqui também, aqui... Parece que tá tudo vazio. Estranho. E essa obra tá parada? Tá abandonada, será? Bom, agora tá parecendo bem mais abandonada do que eu pensava que tava. Olha só esses arranhões. Será que são rachaduras ou são arranhões? Cara, eu acho que são rachaduras pra tá vindo de lá de cima. Mas... A estrutura nem parece ser tão pesada. Não faz sentido. É, mas... O que teria arranhado isso daqui? Eu não faço a menor ideia. Jack! O que foi? Esse negócio vermelho aqui é o quê? Isso... Será que é sangue? Sangue? Sangue aqui? Aqui também. O quê? Olha! Que rachada foi essa? Você ouviu isso? Sim. Eu ouvi. Eu não sei nem usar arma, véi. O que eles vão fazer? Eu não sei, cara, mas... Vai precisar disso. Com certeza. Eu nem sei usar arma. Tá, talvez você tenha razão. Tenha sido uma má ideia de ter vindo pra cá. Mas agora não tem mais vulto. Jack... Olha... E essa manchona de sangue aqui? Parece que vem daqui. Parece um... O que é aquilo? Jack? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Jack? Jack? O que é aquilo? Corre! Jack! Corre! Corre! Só vai! Droga! Droga! Que coisa esquisita! Ah, ela tá vindo, Jack! Corre! Corre aqui! Jack, levanta! Eu tô bem, eu tô bem! Corre! Foge, foge, foge! Vai, vai! Vem se esconder! Aqui! Tá... Tá... Tá naquilo... O que que era aquilo? Você viu aquilo? O que que era aquilo? Eu não sei... Ela ficou olhando a gente ali de cima... Eu não sei usar arma ainda... Esquece a arma... A gente tem que ir embora daqui... Bora, 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 bora... Onde é a saída? O que que era aquilo? Uma desincomida? Aquele bicho falo? Vem cá... Me ajuda aqui, me ajuda aqui... Tá... Droga... A gente tá preso aqui... Não... Deve ter outra subida... Só uma escada de abertência, talvez... Sim... Tá legal... Vai, silêncio... Vem rápido... O que? Jack? Tem uma luz ali... Eu tô vendo... O que que é isso aqui? Eu não sei... Espera... Você conhece essa marca? Parece ser lá um símbolo de polícia... O que? Ah... Começou assim, vai com ele... Vai, Jack! Vai, Jack! Ah, não, 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 não... Não, 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 não... Jack! Não, 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 não... Jack, Jack, Jack... Eu não vou morrer! Eu não vou morrer! Sai! Sai de perto! Não, não, não! Sai! Sai! Ai! Merda! Não, não, não! Sai, sai, sai! Ai, que merda! Que merda! Ai, que droga! O que que é por ser? Isso não está mentindo! Merda! Sai! Sai! O que? Acabou a munição! Não! Sai! Sai! Não, 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 não! Que merda! Acabou a munição! Não, 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 não! Deixa o pé! Doutor Ronald? Sai de perto! O que? O que que é isso? Eu toquei do seu tamanho! Doutor Ronald! O que que você está fazendo? Eu falei pra você não fazer merda aqui! Eu não fiz nada! O que que você está fazendo? Eu vou! É uma longa história! Se esconde! Eu vou dar conta desse vício! Ah, que legal! Jack! Cuidado! Doutor Ronald! Deixa eu passar pra ele! Não! Agora deixa eu me concentrar! Jack! 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 Acorda! Ele entrou um homem de meio esquisito junto com aquela menina! Aquela coisa esquisita! Jack! Que merda! Doutor! 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 Você não falou que o homem! Fazer 100 perguntas agora! Ai! Tá legal! Que merda! Ai! Ai! Espera! Vem cá! Vem cá! Ai! 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 Eu falei pra você não ficar perto! Eu não tenho culpa! Tá legal! Agora eu vou acabar com ele! Ai! Como é essa? Aaaaaaah! Consegui! Tira! Doutor Ronald! O que você tá fazendo aqui? Eu... Tava... Com as coisas dentro... Ai! Sabe aquela caixa que o senhor Mika me deu? Sei! É... Tinha um celular! Um smartphone eu acho que chamava! E tinha uma foto desse lugar e... Dessa criatura aqui! Que que... Imaginei que nessa caixa podia ter alguma coisa mas... Eu não achei que você ia vir... Realmente atrás dela! Ah... Mas é claro que eu ia vir atrás... Você... Claramente tava mentindo! Você falou que o senhor Mika morreu e... Tipo... Tava na cara que isso não era verdade! Morreu de velhice! Ele parecia excelente! Ontem pelo menos! Tem... Tem muitas coisas que são mentira e que você ainda não sabe mas... Você vai descobrir com o tempo! Fica tranquilo! Eu tenho... Só não posso... Te falar tudo de uma vez! Eu tenho várias perguntas pra você! Mas agora a gente tem que levar o Jack pro hospital! E... Seu amigo tá bem mal mesmo! Por que que o seu braço fica brilhando como se fosse uma espada e verde? Vamos sair daqui! E aí depois a gente conversa tá? Eu vou te falar tudo que você quiser saber! Pelo menos tudo que eu posso te falar eu... Eu vou falar! Tá legal! Vambora vai! Ai Jack levanta seu gordo! Ai... Ai... Olha só pro Jack mano! Talvez... Ele tivesse razão! Ele... Não tivesse que ficar... Vasculhando esses... Lugares... Que merda! O que que era aquilo? Era um monstro! E como é que o Doutor Ronald tinha... Um braço brilhante? Isso não é sinistro! O que que tá acontecendo velho? Akyra! Quer saber? Fala! Posso entrar? Pode! Doutor Ronald! Você precisa me explicar uma série de coisas agora! É sério! Como é que tá o seu amigo? Eu não sei! Ele tá respirando pelo menos! Você que é um médico! O que que ele tem? Eu não sei! Não fui... Eu que fiquei encarregado dele! Doutor Ronald! O que que tá acontecendo? Tá! Vamos lá! O que que você quer saber? Tudo! Se... Você puder me contar! Não tem como eu contar tudo se nem eu sei de tudo! Tá! Tá legal! Então o que que era aquele bicho esquisito naqueles... Eu acho... Aquele estacionamento! O que que era aquilo? Parecia uma... Uma boneca quebrada viva falando que tava com fome! Você... Imagino que já tenha visto filmes de terror e jogos assim... Desse... Desse estilo! Já! Que tenham monstros! Já, sim! Claro! Isso é comum! Óbvio isso, não é? Sim! E... Eles existem! Quer dizer... Os monstros existem? Senhor Ronald! Isso... Me parece meio ridículo! Desculpa! Tá rindo! Você acabou de ver aquilo! Eu sei! Mas é... Olha... Como assim monstros existem? Isso não faz sentido! Então... É essa parte que eu... Não sei direito! Eu não sei se eles existem ou se eles foram criados! Mas... Há 50 anos atrás... Eles andavam por aí! Pelas ruas! Mas... Um grupo de pessoas e principalmente uma pessoa... Muito... Maluca! Ou até... Corajosa, eu diria! Foi... Corajosa o suficiente... Para combater esses monstros! E não importava... Não importava nada! Ele ia acabar com esses monstros! E aí foi... Foi assim que ele criou... Uma espécie de... Tarefa secreta! Sabe? Um grupo secreto para combater esses monstros! Mas ele conseguiu erradicar os monstros! Eu não sabia dessa história! Isso não devia estar nos livros de história? Então... Você não sabe... Por conta disso! Porque... Eles lutavam contra os monstros e não deixavam eles... Enfim... Chegarem a público! Ah... Mas eles existem! Peraí! O que você tá me falando é completamente impossível! Um esquadrão de elite... Que... Secretamente... Controlava os monstros que viviam à solta no dia a dia! Todo mundo saberia disso! Do jeito que você tá falando parece até que uma agência secreta! Alguma coisa secreta! Você conheceu... Uma das pessoas mais importantes desse grupo! Eu? Sim! O... Seu amigo... O Sr. Mika! O Sr. Mika... Era um senhor de idade! Sei lá quantos anos ele tinha! Mas ele era de boas! Ele não fazia esse tipo de coisa! Não agora! Mas... 50 anos atrás sim! Inclusive... Meu nome... É inspirado nele! Também é Mika! Não é Ronald! Olha... Doutor Ronald... Mika... Sei lá... McDonald's... Que seja! É... Eu vou pra casa! E... Honestamente... Olha... Verdade ou não o que você tá me dizendo eu não quero saber! Você me falou pra... Contar a verdade! Eu contei! Eu não ligo se você acredita ou não! Só que... Só peço que você não fique se metendo nisso! Até porque você não tem... Preparação nem nada assim! Você viu o que aconteceu! Você e seu amigo quase... Enfim! Você tá certo! Foi culpa minha! Eu queria ir atrás! Porque tava muito estranha essa história! O senhor Mika ter morrido daquela forma suspeita! É como se ele... Espera um pouco! Ele tinha foto da criatura! E foto daquele lugar! Ele não foi morto de velhice! Ele foi morto por aquela criatura! Tinha uma mancha de sangue naquela construção! É... É o que parece, mas... Olha... Você tá mentindo! Esse tempo todo! O seu nome nem é Ronald! O seu nome é Mika! Você tá mentindo pra mim! Eu tô te falando a verdade! Eu tô te falando a verdade agora! Então... Se acalma e tenta acreditar em mim! Você tá mentindo pra mim desde o começo! Agora eu não tô mentindo! Fica longe de mim! Eu tô falando a verdade! Pera aí! Ai... Como assim? Aquele... Votor Ronald fica mentindo pra mim e espera que eu vá engolir tudo de uma vez! Honestamente... E se ele tivesse certo? E se o Mika for um... Não, 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 seu Mika! Ele já tinha, sei lá... Poucos anos de vida! Muitos anos de vida! E... Espera um pouco aí... Akira! Abre a porta! Eu nem tô aí ainda, cara! Eu tô te ouvindo! Eu tô atrás de você, seu idiota! Akira! Como você sabe que eu moro aqui? Você tá me seguindo? Não! É o endereço do hospital! Lembra que você tem que preencher a papelada? Você botou seu endereço! Me deixe em paz! Eu não posso te deixar em paz depois de tudo que você viu! Como você chegou antes do que eu? Eu... Eu... O quê? Olha... Eu preciso que você acredite em mim! Os monstros, eles são contidos pra... Pra ficar fora de... De questão do público! Abre essa porta! Não tranca! Chega aí! Você parece saber mais do que eu! É claro que eu sei mais do que você! Eu tô enfiado de cabeça nisso! Há quanto tempo? Quanto tempo o quê? Você faz parte dessa organização! Você conhecia o senhor Mika! Você parece saber muito mais do que eu! E eu que convivia com o senhor Mika! Sei lá... Há meses já! Eu nem sei quantos anos exatamente ele tinha! Entra aí! Bem-vindo à minha casa! Valeu! O que que você quer? Fala logo! Eu quero que você fique longe disso! Além disso? Ah! Lembrei! Você quer saber o que tem na caixa? Também! Mas... Eu... Tô preocupado com a sua saúde! Principalmente! Saúde! Eu não quero parecer babaca só querendo a caixa! Enfim! Eu tô... Por isso que eu vou... Eu criei a caixa por causa disso! Você entende agora? Pra você não ficar se metendo com... Coisa que não conhece! Isso faz sentido! No ponto de vista seu! Mas não no ponto de vista meu! Porque o senhor Mika deu a caixa pra mim! É isso que eu não entendo! Eu não entendo porque ele deu pra você a caixa! Me mostra de novo aquele braço que você fez! O que que é aquilo? Tá! Isso é o quê? Eu não sei! É uma espécie de material! Tem... Tem isso no meu sangue! Isso é meio nojento se você parar pra pensar! Tá legal! Pode voltar ao normal já se você conseguir! Não é nojento! É normal! Eu... Eu tenho isso desde que eu me conheço por gente! É... Nojento! Você parece ser mais forte do que eu! Tem mais habilidade do que eu! Excelente! Mas a caixa fica comigo! Ela não pode ficar com você! Ela já tá comigo! O senhor Mika queria que fizesse isso! Senhor... Então eu vou pegar! Não tô nem aí! Deixa eu passar! A chave continua comigo! Não vai mudar nada! O importante é você não ter a caixa! Para de ser bobo! Eu vou mostrar o que tem dentro da caixa! Mas você vai ter que me contar tudo! Tá! Abre esse negócio! E se for um esquema de você! E o senhor Mika deixou pra mim! Eu quero participar! Tá! Abre então! Eu vou... Eu vou aceitar... O desejo dele! Não tá convincente! Tá! Eu... Eu vou te ajudar a entender esse negócio! Ele deu a caixa pra você! Então... Tem que ter um motivo! Eu também quero entender esse motivo! Não é como se... Eu só quisesse a caixa! Não é o que tá parecendo! Mas... Eu vou te ajudar! Pronto! É isso! Dá uma olhada aí! Tá convincente agora? Eu guardei tudo que tava aí! A arma! O celular! E... Esse... Negócio que brilha vermelho! Eu não... Celular? É! Pode ter alguma coisa importante aí! Tinha foto! Tinha alguma coisa! Mas eu não sei exatamente como usar! Foto? Foto de... Do que? Da construção! E da... Aquele monstro que a gente enfrentou! Não! Não! O senhor Mika... Olha! Ele podia não parecer, mas ele era bem forte! Eu... Eu duvido que uma criatura assim... Teria acabado com ele! Você tá me dizendo então... Que ele era forte até pra ser um idoso! Pra um idoso! Ele já lutou contra... Milhões... Milhares de criaturas! Ele não ia... Ser morto por uma delas assim! Bom... Não foi o que aconteceu! Pra uma delas assim! Willen te derim para eu? Eu... Seja bem. Hisência vai lá! Áita tom! Obrigado.